E aí meu povo, minha pova, meus povei, vamos colocar mais jogos no cartãozinho do Mega Drive 2017, eu tirei o cartão SD dele, a mensagem que vai aparecer é aquela dali, erro no arquivo do sistema verifico do cartão SD, normal. Ele diz que não trabalha sem o cartão, por motivo de atualização, página 4, manual, na página 4 tem algo interessante aqui, diz assim, para você não ficar ligando ele sem o cartão e não ficar retirando, para não desgaste e para não perder. Eu já fiz uma cópia dos arquivos que vem no cartãozinho SD, caso perca, corrompa esse cartão, eu tenho o arquivo dele, mas ele fala ali, só tirar em caso de alguma eventual atualização. Se tem atualização, é sinal de que o sistema pode ser atualizado, seria interessante, imagine lançar uma atualização que deixasse alisado os gráficos, por exemplo, eu ficaria muito feliz. Está muito, a TV grande, ficou muito quadriculado, em 4.4,3 a TV, também não é legal, o legal seria 16.9, 16.9, bem alisadinho. Fornecida pela própria Tectoy, as rumos que eu vou usar, eu estou tirando deste DVD aqui, comprei no Camelot há muito tempo atrás, é do PS2, roda uma pirataria nervosa, você sabe disso. Brasil é o país da gambiarra e da pirataria, ou coisa semelhante, a Tectoy já deixou mais ou menos dita no manual, não explica no manual, eu não achei, eu li, é bem simples o manual, eu folhei ele inteiro. Não explica como colocar mais ou menos, mas eu vou usar as que vieram neste disco aqui, beleza? Então vamos para o PC, computador, está aí o que eu fiz, deixa eu apagar essa luz. Eu peguei todos os arquivos daquele disco e passei para o PC, porque eu uso em outros emuladores. Está aqui a pasta com os jogos do Mega Drive, eu enviei eles direto para a pasta Tectoy, que é a pasta que vem dentro do cartãozinho do Mega Drive. Está aqui a pasta que eu criei, chamada emulador MD, emulador Mega Drive, você tem que extrair estes arquivos, vamos lá, vou abrir. Se você criar alguma subpasta dentro da pasta HOMES, Essas são as que vieram com o videogame, olha o formato, BIM, daqui que eu tive a ideia, pelo formato do arquivo você sabe que funciona, correto? Se você colocar alguma subpasta aqui dentro, não funciona, então eu extraí, testei e coloquei alguns jogos direto. Eu queria criar mais pastas, mas eu não vou fazer isso agora, talvez criar um 7, não sei. Vamos lá então, voltando ao emulador MD, vou abrir a pasta. Selecionar todos os arquivos, selecionado todos, extrair arquivos, você vai enviar elas para, está aqui o cartãozinho, Ele vem com esse nome mesmo, Mega Drive, TecToy, HOMES, Eu vou pôr na HOMES3, que a 1 e a 2 já vem com os jogos da TecToy, né? Vamos pôr na HOMES3, ok. Olha, ele está extraindo. Ele vai extrair todos os arquivos, eu vou criar uma pasta chamada HOMES3, só para ver o que acontece. Então, fechar. Beleza, vou fazer isso com todas. Vamos lá então, pasta B, selecionar todas, botão direito, extrair arquivos. Se você não tem, você tem que ter o WinRAR, correto? Procura aí, está cheio de... Todo mundo que trabalha no PC usa esses programinhas. Então, você tem que ter o descompactador aí. Mega Drive, TecToy, HOMES3, vamos pôr na HOMES3 também. Vamos pôr na... Vamos pôr na 3. A e a B na 3. Descompactando. Vou fazer isso com todas. Eu vou criar uma pasta chamada SETE. Pause. Vamos ver se funciona. Não. Somente as 6 pastas. A HOMES3 eu coloquei. Vamos lá. Cargando. Está carregando. Está sem imagem, né? Battlemania, Battlemania, Battlegopher, Batman. Qualquer um. Carregando. Funciona. Não vai travar? Não. Você sabe que não. Funciona. Então, o jeito é continuar. Não. Cancelar. Isso aí. O jeito é continuar o processo. TECTOY. 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 EMULATOR. PASTA B. Estrear. Arquivos. Selecionar a pasta de destino. Mega Drive. Mega Drive. TECTOY. Home. Eu falei HOMES. Mas é HOMES. HOMES. Que porcaria, né? O jeito é mesclar as da TECTOY com as demais mesmo. Não vai ter jeito. Reparou que não é grande coisa, né? Os jogos que vêm assim, tipo, o formato deles, né? E não funciona o cartucho se não tiver o cartãozinho inserido. O sistema está todo aqui. Dentro da pasta. Quer ver? TECTOY. SISTEMA. Aqui o sistema. É isso daí. Vou terminar o processo. E voltar a mostrar como é que ficou. Prossigamos. A pasta J e a pasta T. Já estão descompactadas. Então. Só vou recortar. E dar um colar nela. Torna 5. Colar. Muito bem. E prosseguamos até a Z. Como é que é? Falta pouco. Falta U. Estão indo. Beleza. Tudo descompactado. Ficou assim então. Dentro da pasta TECTOY. Roms 1. Roms 1. Mas com números. A letra A. Coloquei até a letra D. E com os que já estavam. Né? Vou colocando. Tem mais com um A aqui. Ah sim. Tá certo. Já estava. Já veio pela TECTOY. Tá. Bradá. Brururu. Fiz até a ROM 6. Coloquei da U. Até a Z. Não esqueça de excluir. Essa pasta aqui agora. Exclua porque você não vai usar mais. Correto? Já descompactou. Isso aqui agora é lixo. Excluir a pasta. Libera. 746 MB do cartãozinho que veio no videogame. Deixa a máquina suave. Ejeta ele. Assim que terminar. E vamos para o videogame. Olha lá. Todas as pastas ficaram branquinhas. Sinal de que funcionou, né? Vamos procurar o Tertaruga Ninja. Start. Botão. Quackshot. RS. R. 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 S. Só vai até 99. Não acredito. Já volto. Então, por enquanto, é isso mesmo. 99 jogos em cada pasta. 6 vezes 9, 9. Exemplo. Vamos 6. Jogo número 1, Urban Strike. 99 e isso, 3. Vamos correr. Às vezes o número só vai até 99. O contador, né? Mas, vai além. Não. Mas, vai além. Não, ó. Do 99 é o mesmo isso. Não troca de jogo. E o número 1, novamente, volta por Urban Strike. Então, não adianta correr tudo. Sabe quando o contador só vai até determinado número? Tipo 99, daí volta pro 01. Não acontece isso aqui. É. Pena. Agora, eu não sei o que fazer. Eu sei que cabem 6 vezes 99 jogos. 594 por enquanto. Ajeita de jogar Tartaruga Ninja. Para isso, eu coloquei o arquivo BIM, que é o arquivo usado no aparelho. Na pasta 1, somente ele. Tinei de Mutante Ninja Turtles. Só tem ele, ó. Um único arquivo. Um por um. Canto inferior. Direito. Start botão. Cargando, cargando. E fumegando. Nossa, a voz rouca de sempre, né? Vamos lá, então. Esse era o mano. Legal. Muito quadrado. Vamos diminuir mesmo. Vamos usar o recomendado pela empresa. Que pena que não tem alisamento. É. Agora sim ficou legal. Esse jogo é muito decente. Um clássico. Um clássico. Um clássico dos clássicos, meu irmão. Dá um like. Dá um like se curtiu. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. E eu fui. Um. Tchau, tchau.